Aí, Henrique, você fica aí com a questão de miojo, esse miojo não é nada, rapaz. O trem é essa aqui, ó, essa parada aqui do sucesso aqui, olha lá. Mesteu água gelada, tem uma reação química que esquenta a comida lá e essa comida vem completa, vem com entrada, com salada, com prato principal, escargot, e no final vem com a sobremesa e o café express, entendeu? Ô Henrique, você é fraco só, o trem aqui no Canadá é um trem bem mais abusado que você aí no Brasil, entendeu? Tá ligado? Eu vou tentar mostrar pra vocês, que é uma tarefa bem difícil, a dimensão do lugar que nós estamos. Esse aqui é a parte branca, é o lago congelado, a parte de cima, ao centro do vídeo, já é a outra montanha, já tá do lado de lá da estrada que nós utilizamos, e aqui, eu não sei se vai mostrar, mas tem uma ilhazinha pequenininha, aqui a minha, vou botar bem na esquerda do vídeo aqui, bem lá embaixo, bem lá embaixo, é a ilha que tá exatamente em frente aonde nós montamos o acampamento, e aqui, ah, boa ideia, bota uma seta aí, Red Corb, vou botar uma seta pra vocês identificarem a barraca, é, o pessoal tá lá desarmando o acampamento, eu atravessei o lago aqui pro outro lado pra eu poder ter essa visão, e agora eu vou dar a volta aqui na montanha pra vocês verem, aqui então, o glaciar começa aqui, essa, essa, essa parte mais alta de neve aqui, meio azulada, já é do S.A., e o cume da montanha já tá escondido aqui, e tem uma, uma proteção natural aqui, das avalanches, e eu tô aqui bem no alto dessa, dessa proteção, e, que lugar? Tá bom, tá bom, tá bom, eu vou contar o final do mistério do rio lá na Bolívia, santa criatividade, Batman, eu rachava de rir, dos comentários e das hipóteses que vocês lançaram lá no... Então, se você tá pegando esse vídeo aqui pela metade, não tá entendendo nada, que eu tô no Canadá, dormindo no iglu, agora aqui, nessa cela aqui, tentando chegar no glaciar, e falando de Bolívia, pois é, nós inventamos um tal de flog, que é pra contar algumas histórias que eu já andei vivendo por aí, meia doze, e que tinha muitas fotos e não tinha vídeo, de uma época em que eu não fazia vídeo, e aí nós começamos a contar os flogs, e o primeiro flog é uma viagem de moto que eu fiz sozinho pela América do Sul, e aí lá na Bolívia, eu me deparo com um cidadão estúpido, um alemão, acho que era alemão, pelo menos tinha um sotaque alemão, é, que o cara fez um monte de grosseria pra mim, e aí, dias depois, eu tô atravessando lá o deserto, pulei um rio, meio que no susto, assim, quando acabei de atravessar o rio, tava o alemão parado lá, do outro lado, com a moto, sem banco, tava quase virando de cabeça pra baixo já, pra ver se saía água, certamente deu um tibu no lago, lá no rio gelado, e aí, eu confesso pra vocês que eu, que eu queria naquela época ser um pouquinho mais elevado, como eu acho que eu acabei ficando, mas na época eu ainda tava magoado com as coisas que ele me falou, lá no posto de gasolina, e aí, eu passei mesmo, parei a moto, desci, fiz essa foto aí, que eu vou colocar pra vocês, fiz a foto, e já, olhei pra ele, falei assim, você tá ok? E o gringo respondeu, eu tô bem, falei, ok, se tá bem, tá bom, te vira, virei as costas, subi na moto, e arrumei pra, pra, La Paz, então, assim que a gente encerrar essa maratona aqui de Offer Lakes, eu volto a contar os vlogs, e volto pra Bolívia, porque agora nós vamos fazer downhill, na Carreteira de la Muerte, lá em La Paz, depois nós vamos escalar o Oi na Potosí, e depois, lá no lago Titicaco, o velho do Corco, vai conhecer a cadeia peruana pelo lado de dentro, então me aguarde, que eu já tô voltando aí, pra contar o resto dos vlogs, beleza? Só vamos encerrar aqui essa caminhada, segundo dia de Offer Lakes, é, desmontando o acampamento, já, com o iglu, né, cara, você já tá pronto, aí, já fiquei ajeitado, e a galera tá desfazendo ali o acampamento deles, pra gente, cara, que luz é essa que tá atrás de mim, será que é isso mesmo que tá aparecendo aqui? Nossa Senhora! Ô louco! Até eu admirei! Então, daqui a pouco a gente volta, vou finalizar aqui, essa expedição, e a gente volta, lá, pros Fox, que tem muita coisa ainda pra, pra viver lá, beleza? Então agora que você já sabe, não espalha, não faça nenhum comentário, que eu quero saber quem é que tá acompanhando o canal mesmo, não, eu só quero saber da Bolívia, não quero saber do Canadá, agora a gente vai saber quem é quem, me aguarde, não comenta nada aí, esse negócio do, do, de quem tava do outro lado do rio, espera, 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 vamos amar a Arapuca e deixar a galera cair, peraí, 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 pressa não! Aqui é o nosso acampamento de outro ângulo, a galera indo lá, usar a estrutura do parque aqui pro number two, e eu vim subir esse topzinho aqui, peguei essa, essa cela, olha que coisa mais linda, na verdade é um, é um protetor natural de avalanches, que certamente foi criado com pedras que, vieram lá do cume, e, fizeram esse cordão aqui, aí a neve vem, cara, olha o acabamento, é primoroso, tô vendo aqui as avenidas de avalanche, são várias quedas, e é claro, que eu tô sonhando já, em passar aquele glaciar, e chegar no cume da montanha, é uma empreitada longa, eu imagino, mas não acho que seja assim, impossível não, é claro que eu não vou chegar lá, primeiro que eu não tô com equipamento, segundo que eu não tô, tô sozinho, sem corda, e certamente aquele glaciar, deve ter umas fendas, deliciosas e, mortais, claro, além disso, tem um problema de não conhecer aqui, o rito das avalanches, né, de não saber exatamente onde, onde é que a coisa começa, e onde que a coisa termina, qual que seria a rota ideal, mas eu vou falar que eu vou fazer o dever de casa, e vou voltar aqui, e vou chegar lá em cima, porque olha que coisa louca, o sol não vai chegar aqui, o sol aqui, nós somos muito altos, no hemisfério norte, e o sol não pega o meio dia, aqui não é, não tem sol, a pino, né, o sol ele, ele fica tangenciando, o horizonte, assim, é uma coisa muito louca, então, aqui não vai pegar sol, que louco, né, tá batendo sol aqui no alto da montanha, e o sol não vai chegar aqui, eu vou fazer uma análise da montanha prévia, sem informações, sem a carta, sem nada, pra, registrar, e depois poder estudar essa montanha aqui, saber como é que, se já fizeram cume, como fizeram, certamente já fizeram cume, bom, é, sem a carta topográfica, fica difícil de imaginar, o que tem do lado de lá, mas se fosse pra atacar a parede sul, ela tem, pela formação ali da crista, ela parece que recebe muito vento de lá, então, provavelmente, é mais vertical o negócio, então, é, realmente, daqui de onde eu estou, é uma grande incógnita, a parede sul, a, oeste aqui, essa quina de oeste, talvez seja uma, uma saída, é, provavelmente, abordar aquela cela, não, não deva ser uma tarefa muito difícil, eu já estou quase na altura dela, só que vai ter dois lances ali, bem expostos, verticais, deve ser bem, bem agradável aquela tentativa por lá, agora no cume, realmente vai ficar, uma crista muito fininha ali, pra você poder, fazer a última aproximação, atacar a parede de frente, nem pensar as canaletas aqui, são mortais, é suicídio total, assim, se tem um avalanche, dentro da canaleta dessa, ninguém fica na parede, é, provavelmente, ninguém fica vivo, aqui, mais pra minha esquerda, atacar de frente, o glaciar também, muitas canaletas, e o pior, ali pelo centro, ainda tem uma, uma parede, positiva, que deve ser bem complicado, você, avançar com, mesmo com o grampão ali, tem muita, tô vendo muita, muita cascata de gelo, e, não deve ser muito, muito agradável, ainda tem o risco de, de avalanche, e por aqui, parece bem promissora, a rota, talvez a, a mais fácil, essa, parede norte, e, eu só realmente, tô vendo muita marca, de pequenas avalanches, ali na frente, que provavelmente, o vídeo não vai, tá mostrando, mas, se conseguisse, atravessar aquele campo, ali na base do glaciar, eu acho que, atacar o cume, ia ser uma coisa, bem, poética, fica o registro, e é claro que, a política de um acampamento, ainda mais num lugar desse, nós estamos num parque, num, um dos parques, administrado pela BC Park, mas, independente disso, no meio ambiente, é a política do, Leave No Trace, sem rastros, só isso aqui, pegadas, fotos, e vídeos, tudo que vem, volta, todo o lixo produzido, tem que voltar, porque aqui não tem, nenhuma maneira, de coletar lixo, aqui nesse parque, tem a, a estrutura de banheiro, que eles pedem, pra ser utilizado, no caso, no number two, e, a questão, é que nós estamos, num, num manancial, né, é, o glaciar, esse lago que tem aqui, que hoje está congelado, é de um azul turquesa, que eu tenho que voltar aqui no verão, pra conhecer, porque, por foto, é sensacional, e, a gente não quer, que esse paraíso, seja, é, prejudicado de alguma forma, então, Leave No Trace, uma noite só pra nós, aqui no, no Jofor Lates, olha só, o tanto de gente, que, chegou aqui agora, pra visitar, o lago congelado, e aí, a gente contou lá, pra aquela galera, que nós deixamos um iglu, aí o menininho, ficou doido, então, estão indo lá, visitar o iglu, que a gente deixou, pra tirar foto, que legal, a gente deixou, Se inscreva no canal. 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 E aí